Bom, Morales, hoje a gente tem muita coisa pra falar, certo? Estamos aqui na porta do Shopping Ibirapuera. Primeiro pra lembrar você que a nova loja do Morales fica aqui no Shopping. É, no Shopping Ibirapuera, o que acontece? O Morales abriu uma loja linda, maravilhosa, aqui dentro do Shopping Ibirapuera. E nós estamos fazendo agora, no fim do ano, o lançamento da nossa campanha de desconto. A primeira liquidação do Morales, real de 50% de desconto, gente. Em tapetes orientais. Encontrou a etiqueta vermelha, tá escrito 50%. É 50% sobre o valor que estava sendo operado até o mês passado. É 50% real. Primeira liquidação que você está fazendo disso, né, Morales? É a primeira liquidação e o Morales, veja bem, a gente não faz a metade do dobro. É real. Você que já conhece o meu preço, você que já comprou um tapete meu, numa outra oportunidade, vem conferir na minha loja, vê se ele está pelo mesmo preço. Agora, quanto tempo você acha que vai aguentar? Vai embora, rapidinho, esse tapete. Vai embora. Porque, olha, veja bem, nós começamos essa campanha semana passada. A ideia é ir até o fim do mês, correto? Agora, o que acontece? Como nós estamos recebendo uma grande quantidade de tapetes orientais, está chegando dois contêineres do Morales, eu não tenho onde colocar tanto tapete. Então, na verdade, esse tapete vai, vai. Eu preciso vender, eu preciso, eu estou com muita mercadoria, gente. Eu estou com muito tapete lindo, maravilhoso, com 50% de desconto. Vocês vão verificar no próximo bloco agora, onde vai aparecer os preços. Você vai nas nossas lojas, aqui no Shopping Ibirapuera, veja bem, ou no Shopping Jardim Sul, ou no Morumbi Shopping, ou no Shopping Eldorado. Qualquer uma das quatro lojas, nós vamos estar operando com desconto de até 50%. A gente quer estar vermelha 50%, 0800 114466, certo? Se não, você vai entrar no nosso site, no www.tapeteventais.com.br, tudo sobre tapete orientais. Daqui a pouquinho tem mais Morales.